Quando o multiplayer deste carro tá acabando aí, você vai o quê? Posta todas as suas corridas de ontem, moro? Bem, o MP2 foi o simples, regras dos 10 segundos, nocautos habilitados Não sei, essas coisas que vocês estão acostumados com o MPV desde que se entenderam por esse jogo maluco A F40, eu não botava fé desse carro no começo Mas agora depois de usar esse cara no MP2 e fazer na caçada Eu tirei uma conclusão diferente de que vai ser um carro bom Apesar de suas peculiaridades, pois ele tem uma final alta Nem tanto como a do Arrineira e Vencer, mas tem uma final alta Sua direção é bacana, não há nível do queima GT4, mas tem uma direção bacana Tem um nitro que dá pra aturar Não é igual o nitro do barquinho, mas também é um nitro que não te deixa na mão Apenas a aceleração, mas é o calcanhar de Aquiles É claro, né? É óbvio que alguma coisa tinha que sair ruim para o carro ser bem equilibrado no geral Ai, caramba Como eu ia dizendo antes, F40 é um daqueles carros completinhos Tirando que a aceleração vai ser um topo C decente Não há nível de certos carros, mas vai ser um top C bacana, tá ligado? Ah, tá Bom, como é plena quinta-feira e a caçada acabando Quantas estrelas você conseguiu deixar F40? Conheço uma galera que deixou o carro full Outra galera que não teve tempo de investir e não vai conseguir deixar full Uma galera que vai deixar na terceira estrela Esperando o retorno da caçada Bota aí nos comentários, por favorzinho Também bota aí o que você achou da caçada da F40 como o todo Ai, caramba Pera aí Olha lá, os caras, não posso nem conversar com vocês que já sa... Olha isso, olha isso Bancadaria generalizada, olha lá Os caras não me deixam rampar, bicho Até quando, sociedade? Pela vez, só rolou um UFC lá, lá na frente Eu, hein? Essa baracutaia de UFC, quem se garante, são os caras que amam nocauteata, ok? Ué, eu só quero correr e conversar com os inscritos Ah, os caras me jogam dentro do UFC Tentam me quebrar Não deixam rampar Olha, quase, hein? Se tivesse tocado Provavelmente eu teria dado a nocaute Repito, provavelmente Agora, outro testezinho que eu vou fazer É vou deixar esse vídeo apenas em HD Gravado no 60fps Pra ver se vai adiantar alguma coisa Ótima chance Se deixe em editor de vídeo Pois afinal Essas rendimentos que vocês estão vendo Aparentemente vai dar trabalho pra tirar Pensava que seria uma coisinha tão simples Mas a realidade é que não vai ser tão simples assim Ué, novo layout Como é MP2 Não tem por que mostrar todos os adversários Tá todo mundo usando o mesmo carro Ué Então por que não parte direto pra corrida? Além de economizar tempo Deixa o vídeo mais dinâmico E você vai adotar essa mesma estratégia Nos vídeos multiplayer 1? Vou ver, te aviso Vira, vira, vira Boa Eu não vou arriscar Olha, dois caras quebraram Derrapa Derrapa Vai Faz a corrida Tenta não quebrar ninguém Se quebrar Põe a culpa no jogo No Hum Mas não tem menos de 74 de aceleração? Bom A diferença da de aceleração pra F40 E queima GT4 é quase um ponto Levando em consideração que o Barquinho e o Vencer Também são carros que não sabem acelerar A diferença é que O Barquinho é trator O Vencer tem final O queima GT4 tem aqui o que vocês amam Direção e nitro E a F40 vai ficar no meio do caminho É um carro que vai ter direção e nitro bom Sem ser tão Sem ser tão roubado Ainda bem que eu terminei essa corrida Porque se não Eu estaria lascado Seria esse o tal Entre astros multisgrança Que um inscrito Apegou o multi Agora eu estou entendendo o porquê Diz ele que no começo Nos dois primeiros dias Conseguiu manter top 100 Mas Viu que o buraco era mais baixo E acabou desistindo Procede Vou esperar ele respondendo nos comentários Pra verificar essa história Everint Tamo em Xangai Agora Acabou eu tenho que imaginar Na F40 tretando com a Rineira Nessa pista E aí Quem se garante Ou uma F40 tretando Eu encontrei a 599XX Vivo Que tá rolando no Grand Prix Calma Não quebra amiguinho Não quebra amiguinho Muito bem Vamos com o carro Vou resumir E sair com duas palavras Parabéns Eu tento não quebrar o cara Aí o cara vai lá Dá um tatozinho E quebra Eu hein Acho que ele tentou te avisar De alguma maneira Considere isso um aviso Que ele deu pra você Apenas considere E tenta não Perder uns 50 pontos Assim Tá Mas dica Se eu te passar Essa sua F40 Cursa a mão Tá feia demais Pelo amor de ar seus Os ferraressos De 14 anos Estão tendo CBT Só de olhar pra essa F40 E pra quem ama Sempre tem fanboy De alguma marca Tá ligado? Infelizmente E esses fanboys Arrumam treta com qualquer coisa Ó É só você olhar a internet E a treta vem pra tudo quanto é canto Tem treta de console Treta de celular Treta de televisão É treta sobre tal carro Contra aquele carro É treta com Nossa São tantas opções Que eu não quero de Falar E além do mais Eu desaprovo essa Atitude de vocês Que gostam de ficar brigando Atua Ah tá Se é assim sim Tu é contra o fanboy Beleza? Beleza Considerei esse aviso E por enquanto Eu tô fazendo uma corrida Sem ser tão batata assim Ah tá Tá ligado Mesmo que você tenha Trocado de batata As suas habilidades de batata Continuaram E mesmo que você Pegue uma batata futura Eu aposto Que 99,9% De que suas skills Também não vão mudar Em absolutamente nada Mas Jogar a 60 fps Meu amigo Pra que vinha De um 30 fps Lascado É uma evolução Que pelo amor de Deus Espero que vocês Passem por isso também Black Friday chegando Reza ainda De que vai ser antecipada Mas nada confirmado Ainda Se vai ser Na primeira semana De novembro Ou na segunda semana Ô louco Nova York Vamos lá então Dizem que Nova York É uma pista orientada Pra carro de final Certo? O problema é que Curvas de 90 graus E algumas bem Radicores Complicam Na manutenção Da final Ô louco Pera aí Calma amiguinho Pera aí Caramba Eu sou o único Que peguei essa rota É A rota que eu aprendi Nessa pista Ué Qual que é o problema? É Mas vai que a rota Dos caras Seja mais efetiva Eu não vou nem falar nada Eu só vou assistir Depois E ouvir comentários De quem sabe Jogar Nova York Se bem que eu já aprendi Essa traçada Mas sempre de vez E quando Ô louco Ó o cara Fazendo Forçando a pirueta Ô louco Ó o cara Forçando a respar Em um canto Pouco provável Esse cara Pró demais Pelo amor de arceus Aí 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 Esse egg Não sabe O que tá perdendo Ao invés de trazer Agnes de primeira categoria Não Desce mais A escada Embaixo No quesito Habilidades Vamos lá Tenta chamar A atenção deles Pera 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 Vai ser um desafio Impossível E se Minha ramba Provavelmente Teria acabado Que nem Esse Do cara Que acabou de quitar Ah tá Beleza E compreta a frase aí Caramba Noventa por cento Das corridas Que façam Das lives Tem sempre os caras Da BRL Um salve Pra galera Da BRL É Eu tenho certeza Que eles sabem O meu Eu tenho certeza Que eles sabem Quando eu vou postar vídeo Quando eu vou fazer live Também Todo dia Outro dia Bicho Tá bom Caribe Vamos lá Ó os caras Começando Será que vai ter live Nesse fim de semana Vou ver de aviso Talvez Ó o louco amigo Pera lá Ó o cara Tirou a rampa Do meu lugar Meu Deus do céu Eu ainda sobrevivi A essa tentativa De nocaute O cara caiu Na chaco wave Em cima da minha cabeça E não morri Nossa F40 Você pode vacilar De vez em quando Mas tem uma pequena Resistência a nocautes Calma e não leve isso A sério É apenas meme Meme Dos nocautes Depende de tudo De internet Vamos continuar Vamos ficar aqui Parado E E falando Aquelas outras coisas Vamos embora Vamos terminar Ué garoto Ô louco O que que aconteceu Com o outro cara Provavelmente Ai Olha ele aí Net fraco Quem nunca Correu com net fraco E ficou sofrendo Com o dele E dos outros Que deu primeiro Esplanet É como dizem Errar para acertar Ô louco Quase que bateu na quina Nove pontinhos É Daqui a pouquinho Vai ter a série dele E vamos que vamos Olha a Escócia Talvez vai ser Mapinha mais ou menos Para F40 Contanto que não tenha vencer E a rineira E Era bom demais Para ser verdade Tinha que aparecer Um dos malditos hackers Oh boy Além de cancelar A minha pirueta Tem um hacker Aqui na partida Oh céus O povo do iOS Não sabe o que é isso Definitivamente não Pensa numa plataforma Bastante segura Hum E também reza As lendas De que a Tia da maçã Ela ficou mais Rígida No quesito De preços De sua loja E resolveu aumentar Os preços Porque a dona Tá querendo Resultado O kit do primeiro passo Vai custar Uns 55 conto E o segundo Vai ficar mais caro Do que já é Ou seja 55 conto Aqui no Android É o preço Já com o desconto Do passo anterior Desbloqueado Beleza Aqueles dos 15 grupos Enquanto o povo da maçã Vai pagar essa mesma quantia Sem ter os primeiros 15 grupos liberados É Eu hein Pode pesquisar Nos cofins Da internet Sobre a Na política De preços Da tia maçã Bom O vídeo vai acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixem o like Se inscrevam no canal Comentem aqui embaixo O que acharam Me sigam nas redes sociais E antes disso Deixa eu expor Esse maldito hacker Para que vocês possam Capturar esse trecho do vídeo E mandar no discórdio oficial Da 9 Animal O que é que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau